E José Carlos Lembrando, José Carlos está no cólera primeiro Marcos Reis no cólera azul Luta, combate de quatro rounds de três minutos cada Com intervalo de um minuto É a última luta da noite É a última luta, tá gente? O show para não, o show continua É isso aí A Arbitra de Gigi, continuando sentando o primeiro round A Arbitra de Gigi, continuando sentando o primeiro round A Arbitra de Gigi, continuando sentando o primeiro round A Arbitra de Gigi, continuando sentando o primeiro round A Arbitra de Gigi, continuando sentindo o primeiro round A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Aplausos